Olá, seja bem-vindo a mais um Flash News. Estamos começando o ano e queremos começar com algo muito otimista. Uma jovem, Natália, ela cursando Medicina na USP, tomou a iniciativa de produzir pão de mel para crescer nos seus estudos. Para ter ideia, ela está indo para Harvard dentro desse contexto. Filha de pedreiro, filha de dona de casa, ela conseguiu entrar em Medicina na USP, que já não é fácil, e agora, com o trabalho que ela fez, produzindo pão de mel e comercializando esse produto na própria universidade, ela galgou dinheiro e conseguiu também, com a ajuda de outros colegas, fazendo um mutirão via online, conseguiu dinheiro suficiente para cursar em Harvard. Então, assim, nós vemos com isso que o esforço, a dedicação, pode levar as pessoas para um patamar mais alto. É assim que a gente vê também a possibilidade de comercializar produtos para uma padaria. Quem sabe a Natália puder até produzir e vender para as padarias, que tem isso lá no seu balcão, para disponibilizar para os seus clientes. Mas, enfim, fica a mensagem de otimismo e de que a gente tenha um ano de 2019 positivo, cheio de energia, para enfrentarmos as dificuldades como fez a Natália. Assim, a gente convida você a estar junto conosco, participando do nosso canal. Se inscreva no nosso canal, é muito importante a sua participação. Dê um like também nos nossos programas. Assim, ainda temos uma série de outros produtos que estão à sua disposição, como o Facebook, como o Instagram. Aparece aí embaixo para você como acessar esses produtos via internet. Além disso, temos todas as nossas revistas, são 13 revistas digitais que você pode estar acompanhando as novidades do nosso revisteiro. Convido você a estar vendo essas revistas, a estar sendo atualizado e fazermos 2019 um ano muito especial, como a Natália fez. Parabéns, Natália, e vamos fazer um ano de 2019 muito positivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.